Bom dia a todos, meu nome é André, eu estou aqui com a minha esposa Simone. Bom dia! Somos estudantes da Bíblia e hoje vamos considerar o maná de 5 de outubro. Acabamos de tomar um café gostoso aqui, né, Simone? Muito! Quem fez? André! Fritada low carb. Bom, mas uma vez que o alimento físico nos sustentou, o mais importante é o alimento espiritual. E o maná de 5 de outubro baseia-se em Hebreus 12, 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Poderia ler o comentário, Simone? Ah, como é triste constatar que muitos dos verdadeiros filhos de Deus tornaram-se cansados e fracos em suas mentes e estão em perigo de perder o principal prêmio, pois falharam em refletir, estudar, compreender, considerar o Senhor e a oposição que ele fielmente suportou. Tais pessoas, ao considerarem a perfeição do Senhor e o modo que a luz, representada por ele, brilhou nas trevas e não foi apreciada, concluem que a luz que elas deixam brilhar também não será apreciada. Ao considerarem como o Senhor sofreu em todos os sentidos e injustamente por causa da justiça, e em seguida refletirem no fato de que sua própria conduta, apesar de bem intencionada, é imperfeita, deveriam se sentir fortalecidos para suportar as dificuldades, como bons soldados, em vez de se cansarem de fazer o bem ou desfalecerem sob oposição. Muito bem, então esse maná fala do perigo da desistência, do prêmio maior, de se perder o principal prêmio, que é o de sentar-se em tronos, receber glória, honra e imortalidade como um dos 144 mil. É um prêmio limitadíssimo, existem coroas reservadas para tais, e não se vai aumentar nenhuma a mais depois que esse número fechar. Mas como ali diz que é o principal prêmio, entendemos também que a grande multidão está no céu, conforme Apocalipse 7, também 19, indica claramente isso, servindo no Naós, que é o templo de Deus, que dentro do contexto de Apocalipse, inclusive Apocalipse diz claramente que o Naós de Deus se abriu no céu. Então, este grupo está lá, mas está servindo diante do trono e não sentado no trono junto com Cristo, que é a promessa dada aos 144 mil. Aqui, então, está falando para não desistir, porque muitos que vão compor esse grupo, né, Simone, são pessoas que talvez olhem para a situação e chegam a uma conclusão diferente. Por exemplo, como diz aqui, olhem assim, olha, o Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus na sua perfeição, ele foi perseguido, ele foi maltratado de todos os jeitos e ainda assim a luz que ele deixava brilhar não foi apreciada pela maioria das pessoas. Que dizer eu? Então, esse Manás está alertando para esse pensamento, né? Que dizer eu? E perfeito? Eu não tenho nada a contribuir, talvez alguns desses pensem, né? E, embora talvez não abandonem totalmente o cristianismo, nem passem a praticar coisas absolutamente erradas, mas talvez possam se esfriar por causa desse desânimo. E aí vão perder o prêmio principal. Tanto para o bem quanto para o mal, hoje, nós temos um alcance limitado. O cristão, ele olha para Jesus Cristo como sendo o seu modelo, o seu exemplo. E ele quer seguir, independentemente de se sua luz vai ser apreciada ou não, pelos outros humanos, né? Porque o nosso interesse é que o Pai veja essa luz, veja o nosso amor, né? É claro que nós temos uma função ao pregar, que é o de encontrar outros cristãos, outros membros da noiva, mas esperar que hoje isso seja admirado não é uma coisa que vai acontecer. Não vai. É o contrário. Porque a Bíblia diz que no fim os cristãos seriam perseguidos. E hoje a gente já vê, já sente, né? Engraçado que eu acho que a gente pegou justamente essa sensação das coisas virando, né? Porque eu me lembro de pensar, mas como assim os cristãos vão ser perseguidos? Como pode pessoas que pregam coisas boas, assim, alguém não gostar dessas pessoas? E hoje a gente já percebe por quê. As pessoas querem liberdade total de ação. Elas querem ser admiradas de uma forma, assim, total. Inclusive isso é uma das coisas que hoje é muito buscado, né? A Bíblia diz que o mundo inteiro está nas mãos do diabo, nesse sentido. Então ele está manobrando a sociedade humana para tornar cada vez mais difícil a defesa do cristianismo, da boa moral, dos padrões de justiça de Deus. E isso pode desanimar alguém. Outra coisa que pode desanimar também, né? E já tivemos até experiências nesse sentido, de pessoas que estiveram até algum tempo apreciando o nosso ministério e depois disseram Ah, mas vocês não têm locais de reunião em todo o Brasil. Ou vocês não têm um local físico de reunião. Vocês são um grupo tão pequenininho. Eu sinto falta de contato com outras pessoas. E tivemos, literalmente, algumas pessoas que pareciam promissoras, né? E muito sinceras. E que, de repente, disseram não. Então, não... Eu não vou mais me associar com vocês. E até, para nossa surpresa, veio a se associar com grupos com muito menos verdades. Mas mais gente. Então, isso pode ser também algo que vai fazer com que a pessoa esfrie. Porque, afinal de contas, se eu sei onde há mais verdades, eu tenho que me agregar onde há mais verdades. Eu tenho essa responsabilidade. Eu imagino lá no primeiro século, né? Que era uma situação mais difícil ainda. Não tinha internet. Não tinha Skype. Não tinha Zoom. Não tinha como se comunicar com as pessoas. Eram isolados. Comunidades isoladas. E, no entanto, eles perseveraram. Então, fica aí o nosso... O alerta, né? De Hebreus 12, 3. Poderia ler de novo, Simone, o texto aqui? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, é isso, né? Vamos fazer isso. Vamos considerar aquele que suportou essas coisas, que é o Senhor Jesus. Ele tinha tudo contra ele. Literalmente, o mundo de Satanás inteiro. Satanás, ele realmente mirou em Jesus Cristo. Fez de tudo para... É como o apóstolo Paulo falou. Tenha o alvo. Tenha a meta. Tenha o objetivo, que é a coroa da vida. Porque todas essas outras coisas que vão surgir em volta para desanimar, elas vão perder o sentido. Isso. Então, não fique contente com o segundo prêmio, não. Busque o primeiro. Acho que essa é a ideia do Maná de hoje, né? Se esforce. Não se contente com um prêmio de consolação, por assim dizer, né? Mas busque e se esforce. Como o apóstolo Paulo falou, que eu me esforço para alcançar o prêmio maior. É isso. Essa é a mensagem de hoje, o nosso Maná de hoje. Tenham todos um excelente dia. Bom dia. E nos vemos na próxima consideração do Maná. Fiquem com Deus e com o Senhor Jesus. E nos vemos na próxima consideração do Maná de hoje.